Música Ouço em minha mente Fortemente ardente Estava o sangue consciente Por você Sempre está doente Ou somente iludida Foi tão de repente Que aconteceu de Me apaixonar Até de sonhar Que você poderia ser meu Mas será Que pode até dar certo no futuro Então eu fico na esperança De que um dia seja você E eu fingi estar contente Fingirei até que possa estar em sua frente E te dizer Te amo Penso tristemente Na possibilidade de você ficar ausente E do meu mundo se afastar Onde quer que eu vá Eu tento encontrar alguém como você Mas nunca não queria achar Ninguém mais pode ocupar Já te pertence este lugar Dentro do meu coração É onde você está Dentro do meu coração É onde você sempre estará Ouço a minha mente Fortemente ardente Está pulsando Inconsciente Por você Sinto estar doente Ou somente iludida Foi tão de repente Que aconteceu de Me apaixonar Até de sonhar Que você poderia ser meu Mas será Que pode até dar certo no futuro Então eu fico na esperança De que um dia seja você E eu fingi estar contente Fingirei até que possa estar em sua frente E te dizer Te amo Penso tristemente Na possibilidade de você ficar ausente E do meu mundo Se afastar Onde quer que eu vá Eu tento encontrar alguém como você Mas nunca não queria achar Ninguém mais pode ocupar Já te pertence este lugar Dentro do meu coração É onde você está Dentro do meu coração É onde você sempre estar Dentro do meu coração É onde você sempre estará